Doutor Montaguio Por favor, sente-se Obrigado Doutor Montaguio Eu estou um pouco perplexo Pois não, doutor Tontag Eu estive olhando algum desses históricos aqui E de vez em quando me deparo com um paciente Que se porta de uma maneira racional e normal O Zachary Cartwright III, por exemplo Parece que a família dele está pagando Doze mil dólares por mês para o instituto E de acordo com esta ficha Já devia ter recebido alta há meses Bom Os relatórios clínicos são realmente tão superficiais Eles mal definem o quadro verdadeiro da psicose do paciente O Zachary Cartwright é um exemplo perfeito É um paciente que pode estar perfeitamente racional e lúcido E de repente ele vira um doido válido O senhor se importaria se examinássemos juntos? Ele já está aí fora Importar? Por que importaria? Afinal, o senhor é o diretor aqui Por examinar quem o senhor quiser Pode mandar o senhor Cartwright entrar Obrigado Olá, senhor Cartwright Eu queria sentar Conhece o doutor Montaguio, não é? Olá, doutor Montaguio Olá, Zach Sente-se Diga-me, senhor Cartwright, sabe por que está aqui no instituto? Claro, eu fui trazido já faz dois anos Estava sofrendo desaustão nervosa Costumava ter dores agudas no pescoço E sonhava com lobisomens 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 E nesses dois anos em que está aqui Sente que fez algum progresso? Eu nunca mais tive daquelas dores E já há seis meses que eu não tenho um sonho com lobisomens Seis meses desde que teve o último sonho com lobisomens Diga, senhor Cartwright, francamente Se fosse devolvido à comunidade ainda hoje Acha que poderia agir de uma maneira saudável, normal, produtiva e feliz? Eu acho que sim Eu me sinto muito bem O que foi? Qual é o problema? Não sei, aquela dor acaba de voltar Viu? Viu como ela é imprevisível? Por favor, ajude, ajude a pô-lo no sofá Aqui, aqui, sente aqui, senhor Cartwright Põe a cabeça para trás e respire profundamente Tente relaxar, tente relaxar Calma, Zach Agora, essa dor que o senhor já não sente durante tanto tempo Subitamente reapareceu sem nenhuma razão aparente Eu não sei o que dizer É uma experiência bastante estranha Eu acho que a dor já está passando Ah, ótimo, respire fundo Me sinto perfeitamente bem Ah, ótimo